Ha-ha! Yey! Ha! Ha-ha! Ha! Ha-ha! Hã? 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 Pô-pô-pô-pô-pô Não segure o pô-pô Meninos maiores Ao banheiro sempre vão Sente que é tão normal Não esqueça do papel Use água com sabão E lave suas mãos Pô-pô-pô-pô-pô-pô Não segure o pô-pô Meninas maiores Meninas maiores Meninas maiores Fazem sempre assim Sempre assim Sente-se é tão normal E descarga ao final Lave as mãos com sabão Fazer pipi é natural E vamos brincar Sim! O sapinho desvia Embaixo da água Passou um cavaleiro Um chapéu ele usava Passou um cavaleiro Um chapéu ele usava O sapinho dizia Coquim respondia Passou uma sereia Com cauda e crina Passou uma sereia Com cauda e crina O sapinho dizia Embaixo da água Passou um marinheiro Dançando passeiro Passou um marinheiro Dançando passeiro O sapinho dizia O sapinho dizia Enfim se encontraram O sapinho dizia E o sapinho dizia Esse sapinho dizia A fita do sapinho dizia O sapinho dizia O sapinho dizia O sapinho dizia Tá na hora, tá na hora Meu cuquinho, meu cuquinho Abra seus olhinhos, abra seus olhinhos Vem aqui, vem aqui Tá na hora, tá na hora Meu cuquinho, meu cuquinho Café da manhã, café da manhã Rapidinho, rapidinho Tá na hora, tá na hora Tá na hora, meu cuquinho Meu cuquinho Aonde você foi? Aonde você foi? Sai daí, sai daí Está na hora, está na hora Meu cuquinho, meu cuquinho Vamos para a escola, vamos para a escola Meu cuquinho, meu cuquinho Dez ovos na cama e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta e um caiu Nove Nove ovos na cama e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta e um caiu Oito 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 ovos na cama e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta e um caiu Seis Oito Oito E o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar É pra rodar Eles deram a volta e um caiu Cinco 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 ovos na cama e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta e um caiu Quatro 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 ovos na cama e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar É pra rodar Eles deram a volta e um caiu Três Música Três ovos na cama e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta e um caiu Dois Música Dois ovos na cama e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta e um caiu Um Ovo na cama e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta e um caiu Zero Que comece a diversão! As músicas de Cleo e Coquim estão agora no Spotify e Apple Music É hora de brincar! A, B, C, D, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC Cante comigo você também A, B, C, D, E, F G, H, I, J, K, L E, M, N, O, P, K, E, H S, T, U, V, W, X A, B, C, D, F, Y, Z A, B, C, D E, F, G, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC Cante comigo você também Praia Tobogã Piscina Trampolim Vamos para a praia Larga dessa tela Põe o boné e a sandália Leva o baldinho Também a toalha Porque vamos todos para a praia Desce no tobogã Tem que aproveitar Vamos todos juntos lá nadar Passa filtro solar Óculos de sol Assim vai ser muito melhor Vamos na piscina Todos vão nadar Vai ser uma festa bem legal Toca minhas canções Todos vão dançar Praia é um dia especial E na piscina Todos vão nadar Todos nessa festa musical Que emocionante Que refrescante Dançar, cantar Virar teu final Um Dois Três Quatro Vamos para a praia Larga dessa tela Põe o boné e a sandália Leva o baldinho Também a toalha Porque vamos todos para a praia A praia Oie, vocês lembram de mim? Eu sou a Cléo, Cléo Telerin Hoje eu estou muito contente E sempre que eu estou contente Me dá vontade de cantar E dançar Vamos! Se você está contente Bata palmas Se você está contente Bata palmas Se você está contente Bata os pés Se você está contente Bata os pés Se você está contente Quer mostrar pra toda a gente Se você está contente Bata os pés Se você está contente Quer mostrar pra toda a gente Se você está contente Bata os pés Se você está contente Dê um grito Se você está contente, dê um grito Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, dê um grito Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, dê um grito Cinco macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O cuquim ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão A clã ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O pelo se ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O Tietê ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulava na cama Ele caiu com a cabeça no chão A gente ligou pro médico e ele disse Esses macaquinhos vão dormir ou não Novo aplicativo Cleo e Cuquim Baixe o aplicativo agora mesmo Tá chegando já a hora de dormir Tem que jantar com os dentes escovar Vestir o pijama e ir para a cama Tá chegando já a hora de dormir Enquanto jantamos veremos desenhos Com as aventuras de Cleo e Cuquim Vamos ensinar e nos fazer sorrir Diga boa noite e vamos dormir Tá chegando já a hora de dormir Tem que jantar com os dentes escovar Vestir o pijama e ir para a cama Tá chegando já a hora de dormir Deixar os olhinhos e apagar a luz Para sonhar com histórias bonitas E se lembrar de momentos divertidos Tem que descansar, é hora de dormir Agora que nós inventamos Agora que nós inventamos O comando O comando as mentiras O cuquim pego o controle Pucuinho pegou o controle E do céu caem verduras, trarará E do céu caem verduras, trarará E do céu caem verduras As baleias voam alto As baleias voam alto No verão há muita neve, trarará No verão há muita neve, trarará No verão há muita neve E do chão crescem bonecos E do chão crescem bonecos As formigas são gigantes, trarará As formigas são gigantes, trarará As formigas são gigantes Nós vamos contar mentiras Música 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 A dona aranha estava com sede Quis beber a água mas logo escorregou A Cléo apareceu e foi aí que ajudou E a dona aranha sem medo aprendeu Música A dona aranha foi subir novamente Mas na tentativa de novo escorregou Veio peludinho e ela ficou bem contente Assim ela aprendeu e de novo ela tentou Música A dona aranha pulou bem no copão A dona aranha não desiste não A dona aranha outra vez tentou Sim, 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 é possível conseguir A dona aranha não quis desistir Tentou de novo até conseguir Bebe tubarão Bebe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vem nadar Vem nadar Vem nadar Bebe tubarão Bebe tubarão Bebe tubarão Bebe tubarão Bebe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Papai tubarão Papai tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vem nadar Vem nadar Vem nadar Escapar Pra casinha Pra casinha Pra casinha É o fim É o fim É o fim É o fim Tiquita fez o ponteiro Ninguém subiu no poleiro Bateu a uma Ninguém saiu Tiquita fez o relógio Tiquita fez o ponteiro A Cléo subiu no poleiro Bateu as duas A formiga saiu Tiquita fez o relógio Tiquita fez o ponteiro Peluzinho subiu no poleiro Bateu as três O caranguejo saiu Tiquita fez o relógio Tiquita fez o ponteiro Tiquita fez o ponteiro Coquim subiu no poleiro Coquim subiu no poleiro Bateu as seis A baleia saiu Tiquita fez o relógio Tiquita fez o relógio Um pouquinho de graça e outra coisinha Ai vamos dançar, ai vamos dançar Eu e você, eu e você, eu e você Eu não sou marinheiro, eu não sou marinheiro Sou capitão, sou capitão, sou capitão Bemba, bemba... Bamba, 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 bamba. Andele! Para dançar la bamba Para dançar la bamba É preciso um pouquinho de graça Um pouquinho de graça e outra coisinha Ai, vamos dançar Ai, vamos dançar Eu e você, eu e você, eu e você Um, dois, três, quatro Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Para, Cuquim Não desenha aí, porque senão, como vão nos ver? Vamos, que tá quase saindo Querem brincar com a gente? Sim? Então vem! As rodas do ônibus rodam, 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 rodam As rodas do ônibus rodam e rodam por toda a cidade As crianças no ônibus querem brincar, querem brincar, querem brincar As crianças no ônibus querem brincar por toda a cidade De dentro do ônibus a Cláudio Oi, 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 oi De dentro do ônibus a Cláudio Oi por toda a cidade As crianças no ônibus sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem As crianças no ônibus sobem e descem por toda a cidade As rodas do ônibus rodam, 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 rodam As rodas do ônibus rodam e rodam por toda a cidade Por toda a cidade, por toda a cidade Cinco lobinhos tem a mãe loba Brancos e pretos sem distinção Cinco lobinhos todos mamando Cinco juntinhos em seu coração Ouuu Roar 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 Que lindo! Cinco lovinhos têm a mãe loba Brancos e pretos sem distinção Cinco lovinhos todos mamando Cinco juntinhos em seu coração Cinco lovinhos têm a mãe loba Brancos e pretos sem distinção Cinco lovinhos todos mamando Cinco juntinhos em seu coração Cinco lovinhos amado C موسيقى C Somebody's 61 編醤 Um elefante se equilibrava Em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía Foi chamar outro elefante Dois elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía Foram chamar outro elefante Três elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía Foram chamar outro elefante Quatro elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía Foram chamar outro elefante Um, dois, três, quatro Cinco elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía Todos começaram a dançar Assim é como eu levo pra passear Meu cachorro pra passear Assim é como eu levo pra passear Pulando e brincando Pulando e brincando Pulando e brincando Assim é como eu levo pra passear Assim é como eu levo pra passear O meu cachorro pra brincar Assim é como eu levo pra passear Feliz pelo parque Feliz pela parque Assim eu dou banho no meu cachorro Com sabão bem cheiroso Assim eu dou banho no meu cachorro Sempre bem cheiroso Sempre bem cheiroso Assim é como eu dou a ração Pro meu cachorro sua ração Assim é como eu dou a ração Quando está com fome Quando está com fome Assim é como eu coloco pra dormir O meu cachorro pra dormir Assim é como eu coloco pra dormir Quando chega a noite Quando chega a noite A vaca sininho A vaca sininho Tem cabeça e tem rabinho A vaca sininho A vaca sininho Tem cabeça e tem rabinho E faz muu A vaca de ninho, a vaca de ninho Tem cabeça e tem rabinho A vaca de ninho, a vaca de ninho Tem cabeça e tem rabinho E faz muu A vaca de ninho, a vaca de ninho Tem cabeça e tem rabinho A vaca de ninho, a vaca de ninho Tem cabeça e tem rabinho E faz muu A vaca de ninho, a vaca de ninho Tem cabeça e tem rabinho A vaca de ninho, a vaca de ninho Tem cabeça e tem rabinho E faz muu A vaca de ninho, a vaca de ninho As rodas do ônibus giram, giram Giram, giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade As portas do ônibus abrem e fecham Abrem e fecham Abrem e fecham Abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham Pela cidade Os para-brisas fazem Swish, 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 swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Os para-brisas fazem Swish, swish, swish Pela cidade Pela cidade Os faróis do ônibus acendem e apagam Acendem e apagam Acendem e apagam Os faróis do ônibus acendem e apagam Pela cidade A buzina toca Pip, pip, pip Pit, pip, pip Pit, pip, pip A buzina toca Pip, pip, pip Pela cidade O motor do ônibus faz Vrum, vrum, vrum Vrum, vrum, vrum Vrum, vrum, vrum O motor do ônibus faz Vrum, vrum, vrum Pela cidade As pessoas do ônibus sobem e descem Sobem e descem, sobem e descem As pessoas no ônibus sobem e descem pela cidade O quim chora sempre, buá, 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 buá O quim chora sempre, buá, 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 pela cidade Cléo fala sempre Cléo fala sempre Pela cidade Todos eles falam Eu te amo Eu te amo Eu te amo Todos eles falam Eu te amo Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram Giram, giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Estava o senhor dom gato Sentadinho no telhado Rá, miau, 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 miau Sentadinho no telhado Tomate viu o alvo estranho E ladrou ao dom gato Marral, miau, 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 miau E ladrou ao dom gato Dom gato saiu voando E em uma árvore bateu Marral, miau, 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 miau E em uma árvore bateu Vai com quem para ajudá-lo E no chão está telado Rau, miau, 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 miau E no chão está telado Se quebrou vários pedaços E agora convém colá-lo Rau, miau, 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 miau E agora convém colá-lo Com o cheiro das sardinhas O gato ressuscitou Marral, miau, 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 miau O gato ressuscitou Com razão todos falam Sete vidas tem Um gato, miau, 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 miau Sete vidas tem Um gato A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC Cante comigo você também A, B, C, D, E, F G, H, I, J, K, L E, N, E, N, O, P, K, E, H S T U V W X Y Z A B C D F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Z Agora eu sei o ABC Cante comigo você também Vem Z Z Z Z Z Z Z Z Ei, Cléo, Cléo Me dói a mão, uai Vem me curar Que não me sinto bem Ocorrendo me estarei Que eu te curarei, meu bem Verá que não te doerá E logo sorrirá Ei, Cléo, Cléo Me dói muito o pé Vem me curar Que não me sinto bem Tem muito cuidado De não voltar a tropeçar Olhe onde pisa E pode limpar Ei, Cléo, Cléo Dói o meu nariz Eu parti bem forte Na porta ao abrir Ocorrendo me estarei Que eu te curarei, meu bem Verá que não te doerá E logo sorrirá Ei, Criançada Dói o meu joelho Eu bati bem forte No chão ao cair Tem muito cuidado De não voltar a tropeçar Olha onde pisa E pode ir brincar Ei, Criançada Não me dói mais Posso levantar E ir lá brincar E ir lá brincar Que chova Que chova, que chova A Cléo está na cova Os passarinhos cantam A Cléo se levanta Que sim, que não Que caia um toró Com água e sabão Que aproveite e caia Em cima do colchão Que saia, que saia O sol está saindo A lua e as estrelas Pouco a pouco estão indo Que sim, que não Está um calorão De casaco no verão Assim a clã não aguenta Essa estação Que sofre, que sofre O vento está soprando Os marinheiros ouvem As velas vão uivando Que sim, que não Soprou, foi de montão Com a força de um tofão Segure-se para não voar Como um balão Segure-se para não voar Como um balão Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty dança outra vez Humpty Dumpty Humpty 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 Dumpty Humpty 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 Debaixo de um botão, tão, tão Que o cuquinha chou, chou, chou Tinha um ratão, tão, tão Mas não era grande, não Esse tal ratão, tão, tão Que o cuquinha chou, chou, chou E estava escondido, tão, tão Debaixo de um botão, tão, tão Um brincalhão, lão, lão Teve a ideia de morar um ratão, tão, tão Em um pé de meiaia Nesse pé de meiaia Vive o ratão, tão, tão Por causa da ideia de um brincalhão, lão, lão Botão, tão, tão, tão Botão, tão, tão, tão Debaixo de um botão, tão, tão Que o cuquinha chou, chou, chou Tinha um ratão, tão, tão Mas não era grande, não Esse tal ratão, tão, tão Que o cuquinha chou, chou, chou E estava escondido, tão, tão Debaixo de um botão, tão, tão Tô, tão, tão Buginho, meu buginho Tá com dor de cabeça Mas com esse gorrinho Ele estará com certeza Peluzinho deu um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho Está com dor de ouvido Não quis tomar xarope Mas já foi convencido Maripe deu xarope O peluzinho um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho Tá com dor de garganta Então ele ganhou Uma linda xarope branca A Clá deu uma xarope Maripe deu xarope O peluzinho um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho Está com dor das juntas Pra isso um comprimido E chega de perguntas O quem deu comprimido A Clá deu uma xarope Maripe deu xarope O peluzinho um gorro Meu burro está dodói Meu burro está dodói Ovelha preta Você tem lã Sim senhor Três sacos cheios de lã Um para a menina Um para a senhora Outro para o menino Que corre lá fora Ovelha preta Você tem lã Ovelha preta Você tem lã Sim senhor Três sacos cheios de lã Ovelha vermelha Você tem lã Sim senhor Três sacos cheios de lã Um para a menina Um para a senhora Outro pro menino Que pinta lá fora Ovelha vermelha Você tem lã Sim, senhor, três sacos cheios de lã Ovelha azul, você tem lã Sim, senhor, três sacos cheios de lã Um para a menina, um para a senhora Outro pro menino que caça lá fora Ovelha azul, você tem lã Sim, senhor, três sacos cheios de lã Ovelha marrom, você tem lã Sim, senhor, três sacos cheios de lã Um para a menina, um para a senhora Outro pro menino que brinca lá fora Ovelha marrom, você tem lã Sim, senhor, três sacos cheios de lã Ovelha arco-íris, você tem lã Sim, senhor, três sacos cheios de lã Um para a menina, um para a senhora Outro pro menino que lava lá fora Ovelha arco-íris, você tem lã Sim, senhor, três sacos cheios de lã Sim, senhor, três sacos cheios de lã Papai dedo, papai dedo, onde está? Estou aqui na areia, como você está? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Estou aqui sob o sol, como você está? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Estou aqui bem no mar, como você está? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Estou aqui bem na praia, como você está? Bebe dedo, bebê dedo, onde está? Estou aqui só nadando, como você está? Papai dedo, papai dedo, onde está? Estou aqui na areia, como você está? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Estou aqui na toalha, como você está? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Estou aqui queimando o pé, como você está? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Estou aqui relaxando, como você está? Bebe dedo, bebê dedo, onde está? Estou aqui com meus brinquedos, como você está? O bebê onibus faz pip, pip, pip O bebê ônibus faz pip-pip pela cidade A irmã ônibus roda, 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 roda A irmã ônibus roda, roda pela cidade O irmão ônibus sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce O irmão ônibus sobe e desce pela cidade A mamãe ônibus vai pros lados Vai pros lados, vai pros lados A mamãe ônibus vai pros lados Pela cidade O papai ônibus faz vrum-vrum Vrum-vrum-vrum Vrum-vrum-vrum O papai ônibus faz vrum-vrum Pela cidade O bebê ônibus faz pip-pip Pip-pip-pip Pip-pip-pip O bebê ônibus faz pip-pip Pela cidade Cuquim diz, diz Amo vocês Amo vocês Amo vocês Cuquim diz, diz Amo vocês Pela cidade A família ônibus diz Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau A família ônibus diz Tchau, tchau Pela cidade Pela cidade Pela cidade É assim que eu lavo o rosto Lavo o rosto, lavo o rosto Com água e tabão eu lavo o rosto De manhã cedinho Lá, 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 lá Lavo, lavo Lá, 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 lá Lavo o meu rosto É assim que me penteio Me penteio, me penteio Com pente e escova me penteio De manhã cedinho Lá, 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 lá Penteio, penteio Lá, 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 lá Me penteio bem É assim no café da manhã Café da manhã Café da manhã No café da manhã Gosto de brincar De manhã cedinho Lá, 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 lá Café da manhã Lá, 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 lá Eu quero brincar Eu quero brincar Brincar É assim que eu escovo os dentes Escovo os dentes Escovo os dentes Com penteio, escovo, escovo os dentes De manhã cedinho Lá, 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 lá Escovo, escovo Lá, 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 lá Escovo os meus dentes Olha, olha! De manhã vamos pra escola Para a escola Para a escola De mochila vamos pra escola De manhã cedinho Lá, 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 lá Vamos, vamos Lá, 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 lá Gosto de ir pra escola Sim! Pra escola, vamos! Muito bem! Bravo! Muxi Pomba Vamos lá, fantasma! Muxi Pomba Muxi Pomba Água! Muxi Pomba Muxi Pomba Muxi Pomba Vem tirar dois! Frio? Com oi! Ah, 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 ah. 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 Ah, 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 ah. Baby, sim, irmão. Comendo pirulito, não, irmão. Está mentindo, não, irmão. Abra a boca. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Irmãzinha, sim, cuquim. Comendo doce, não, cuquim. Está mentindo, não, cuquim. Abra a boca. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Espere um pouco O sol está forte Eu quero nadar Eu quero nadar Passe o protetor Passe o protetor Já pode nadar Já pode nadar Espere um pouco Não vá sozinho Eu quero pular Eu quero pular Coloque sua boia Coloque sua boia Já pode pular Já pode pular Espere um pouco Não faça pipi Estou apertado Estou apertado Corra pro banheiro Corra pro banheiro E pode voltar E pode voltar Espere um pouco Não se apresse Eu quero nadar Eu quero nadar Use estas boias Use estas boias Já pode nadar Já pode nadar Espere um pouco Não vá pro fundo Eu quero mergulhar Eu quero mergulhar Máscara no rosto Máscara no rosto Já pode mergulhar Já pode mergulhar Chegou a hora O sol indo embora Eu quero ficar Eu quero ficar Use esta toalha Use esta toalha Você vai gostar Você vai gostar Meme ovelha negra Tem alguma lã Sim senhor Três sacos de lã Para o mestre A senhora também E um pro menino Que vive mais além Meme ovelha negra Tem alguma lã Sim senhor Três sacos de lã Meme ovelha negra Meme ovelha negra Tem alguma lã Sim senhor Três sacos de lã Para o mestre A senhora também E um pro menino Que vive mais além Que vive mais além Meme ovelha negra Tem alguma lã Sim senhor Três sacos de lã Meme ovelha negra Tem alguma lã Tem alguma lã Sim senhor Três sacos de lã Para o mestre A senhora também E um pro menino Que vive mais além Meme ovelha negra Tem alguma lã Sim senhor Três sacos de lã Meme ovelha negra Tem alguma lã Sim senhor Três sacos de lã Para o mestre A senhora também E um pro menino Que vive mais além Meme ovelha negra Meme ovelha negra Tem alguma lã Sim senhor Três sacos de lã Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Faz de conta que é só minha Só pra te irei cantar Brilha, brilha, estrelinha Quero te ver flutuar Quando o sol já não sai mais A estrelinha chega atrás Com seu brilho e sua paz Brilha, brilha sem parar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Tchau, tchau 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 Tchau